Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agropóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se. Participe. Colabore. Greenpeace.org.br